Oi, crianças! Estamos aqui para mais um Alcance Kids Online. Vai ser mais um momento muito especial, de muito louvor, de muitas brincadeiras, então fica preparado. Para darmos início, vamos orar? Feche os seus olhinhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada criança que está nos acompanhando em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor toque o coraçãozinho de cada uma delas e que elas possam transbordar de tudo que aprenderem e transformar a vida delas para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém! Prepara aí que hoje a gente tem muita novidade! Olá, garotada! Bem-vindos a mais um Alcance Kids Online. Aprendi a falar inglês, gente! Alcance Kids Online. E hoje a gente vai aprender uma musiquinha, eu acho que a gente já cantou ela em algum continho do Drive, não foi, Fábio? Cantamos, né? Que fala do homenzinho torto. Vocês sabem me dizer por que ele era torto? Por causa do peso do pecado. Quando a gente tem o pecado no nosso coração, a gente fica pesado e fica torto, não é, Misael? Mas quando a gente encontra a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e tira todo o pecado e nos faz uma pessoa reta. reta, de acordo com a palavra de Deus. Vamos cantar? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, só a vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, só a vida era torta. Um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, a Bíblia encontrou. Que era torto, Jesus endireitou. Glória a Deus, porque esse Deus endireita a nossa vida. Está todo mundo reto aí? Deixa eu ver. A gente tem que ficar com a coluna reta, né? Porque Jesus endireita a gente. Amém? Amém. Sabe o que eu aprendi? Três palavrinhas de cor. Que Deus, Ele é amor. Na Bíblia, a palavra diz lá em 1 João 4, 8, que quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então a gente tem que amar os nossos irmãos, o papai e a mamãe. Fala aí pro papai e a mamãe. Papai, mamãe, eu amo você, porque Deus é amor. Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Eu aprendi de cor Deus é amor Gente, eu acho que a gente podia mudar, né? Um pouquinho fazer, mas é... Tá meio triste, né? Palavrinhas só Palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalalala Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalalala Muito bem Nosso Deus é um Deus de amor Não é verdade, Misa Ele é muito amor Vamos tentar mais rápido Será? Então vamos, bem rapidinho Eu aprendi de cor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalala Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Eu aprendi de cor Deus é amor Tralalalalalalalala Abraça o papai e a mamãe aí E diga que amam eles Amém? Fala pessoal Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Bom Combate E hoje eu estou aqui com o Estevam E ele está representando o time das crianças Cadê a torcida aí? Yeeey Muito bem Bom, eu também estou aqui com a Tia Fê E ela está representando o time dos pais Cadê os pais torcendo? Quem será que vai ganhar? As crianças ou os pais? Bom, eu vou explicar para vocês Qual é a brincadeira de hoje A brincadeira é a seguinte Eles têm três fotinhos aqui Um com cada cor Azul, amarelo e rosa E os papéis picados aqui dentro Eles vão ter que separar Colocar os papéis foto aqui Amarelo e azul Ganha quem conseguir separar primeiro Ok pessoal? Vamos começar? Estão preparados? Estão no meu já Mãozinha para trás Todo mundo Vamos lá Um Dois Três E já E aí? Quem está aqui com a minha? Cadê a torcida principal? Cadê a torcida principal? Cadê a criança? E aí? Vai! Vai papado, hein? Vai papado Opa! Vai papado, hein? Aqui ó Muito bem as crianças Muito bem Vocês podem fazer essa brincadeira Com os pais de vocês Aí na casa de vocês Cortem em pedacinhos de papel colorido E brinquem também Vai ser muito divertido Você gostou? Gostei Então tá bom pessoal Um beijo e até a próxima Tchau Olá pessoal Tudo bem? Bom, nós vamos para mais um Conta e reconta Então presta bastante atenção Para depois você poder Recontar essa história para seus amigos Combinado? Vocês lembram que na outra história Nós estávamos aprendendo sobre Adão e Eva Isso mesmo Mas o que que acontecia lá no jardim? Vocês lembram? Eles viviam, eles podiam fazer tudo o que eles queriam Ou tinha algumas regras Vocês sabem? Bom, eu vou continuar contando essa história para vocês Lá viviam Adão e Eva Mas por que que eles estão com folhagem? Se a gente aprendeu que eles viviam nos Vocês sabem me dizer? Hã? Bom, vou contar para vocês o que aconteceu Adão e Eva Adão e Eva viviam no jardim do Éden E era um lugar muito bom Havia muitas árvores, animais, flores Mas Deus quando criou Falou para Adão e Eva Que teria uma árvore apenas Que eles não poderiam comer do fruto Que era aquela árvore que estava no meio do jardim E tá bom Eles continuaram Porém, um dia Eva estava passeando pelo jardim E chegou perto dessa árvore E vocês não vão acreditar o que aconteceu Quem aí sabe o que aconteceu? Pois é Apareceu uma serpente E a serpente começou a oferecer o fruto para Eva Falando que era muito bom Que se ela comesse desse fruto Ela seria muito esperta Que era para ela comer Então Eva falou assim Não, eu não posso Porque Deus falou que não era para mim comer Mas a serpente, sabe o que aconteceu? Convenceu Eva a comer o fruto da árvore Isso mesmo Mas por que se tinha tantas outras árvores? Bom, Eva pegou Comeu do fruto E vocês não acreditam Ela também ofereceu o fruto para o Adão Isso mesmo Adão também comeu o fruto junto com a Eva Sabe o que isso significa, pessoal? Adão e Eva escolheram desobedecer Pois é Eles desobedeceram a ordem de Deus E quando eles comeram desse fruto Eles viram que eles estavam luz E eles ficaram com muita vergonha Por isso que eles colocaram essas folhagens aqui Para não aparecer nada Então eles viram Deus chegando Porque Deus ia falar com eles todos os dias E eles estavam com tanta vergonha Que eles se esconderam E Deus chegou e procurou eles E falou assim Por que vocês estão aí? E por que vocês estão vestidos? Deus sabia Que eles tinham escolhido desobedecer E comido do fruto da árvore Que não deveria comer Pois é Que triste, né? Como eu disse Adão e Eva escolheram desobedecer E vocês sabem o que aconteceu com eles? Será que eles continuaram no jardim Vivendo com Deus? Será que eles se arrependeram? Ou será que eles tiveram que ir embora do jardim? Você sabe? Bom, no próximo Conta e Reconta Nós iremos descobrir o que aconteceu Ok? Tchau, galerinha! Olá, crianças! Tudo bem? Meu nome é Daniele E hoje a gente vai fazer uma atividade Chamada A Árvore das Decisões Como a gente viu na história de Adão e Eva Eles não escolheram certo Eles entristeceram o coração de Deus Comendo o fruto da árvore Que Deus tinha dito para eles não comerem Eu trouxe aqui duas árvores Uma delas é para os frutos bons É uma árvore que dá bons frutos A outra é uma árvore que dá frutos ruins Eu tenho também aqui alguns papéis Que vão dizer para a gente algumas atitudes Que a gente pode ter no nosso dia a dia Na nossa vida E eu quero que vocês me ajudem A colocar essas atitudes na árvore correta Vamos lá? Vamos ver aqui, ó Falar a verdade É uma atitude boa? É algo que Deus quer que a gente faça? É, né? Então vamos colocar aqui Na árvore dos bons frutos Falar a verdade Agora, vamos ver Brigar com os outros É uma atitude que Deus quer que a gente tenha? O que você acha? Não é, né? Brigar não é legal Então vamos colocar aqui, ó Na árvore que dá frutos ruins Falar palavrão Será que essa é uma atitude que Deus quer que a gente tenha? Falar palavrão? Não, né? A palavra de Deus diz Que não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Nenhuma palavra torta Que faça mal para as pessoas Então vamos colocar aqui, ó Na árvore que dá maus frutos Obedecer ao papai e à mamãe Será que Deus quer que a gente obedeça? É claro que Deus quer que a gente obedeça Ao papai, à mamãe, à professora A todos aqueles que nós devemos obedecer Então vamos colocar aqui Na árvore que dá bons frutos E aqui, agora Desobedecer ao papai e à mamãe Não, Deus não quer que a gente desobedeça Desobedecer é ruim Para o papai e para a mamãe E é ruim para a gente também Então vamos colocar aqui, ó Na árvore que dá maus frutos Orar e ler a Bíblia Será que Deus quer que a gente faça isso? Quer, porque é assim que a gente pode crescer espiritualmente É assim que a gente se alimenta No nosso espírito, né? Então vamos colocar aqui Na árvore que dá bons frutos E agora Mentir Será que Deus quer que a gente menta? Não, né? Mentir é horrível Mentir é feio Então Deus não quer que a gente faça isso Vamos colocar aqui Na árvore que dá maus frutos Muito bem Agora que a gente já sabe Quais são as atitudes certas E quais são as atitudes erradas Você também pode fazer essa atividade aí na sua casa Você pode pegar aqui uma folha E fazer dois exemplos Duas árvores Em uma delas Você vai colocar as atitudes boas Que você costuma ter Na outra Você vai colocar as atitudes Que você precisa melhorar Se você sabe escrever Pode escrever essas atitudes Mas se você não souber Tudo bem Não tem problema Você pode desenhar A nossa atividade vai ficando por aqui Que Deus te abençoe E até a próxima Tchau E aí O que vocês acharam? Foi muito bom, né? E o que foi aquela história Falando sobre a desobediência? Ei Vamos prestar atenção Quem é desobediente? Você que está aí na sua casa Você tem obedecido a sua mamãe e seu papai? Você tem obedecido Quando a mamãe fala pra você guardar os brinquedos? Você tem obedecido Quando o seu papai fala pra você ajudar Ele a juntar as coisas do chão? É muito importante Porque aquele que desobedece Desagrada o coração de Deus Então eu decidi ser obediente E você? O que você decide ser? Obediente ou desobediente? Aquela criança que se torna obediente Ela deixa o coração do Senhor muito feliz Então vamos ser obedientes Não é? Então agora Fiquem com essa informação do seu coração Sejam obedientes Tá bom? Como eu sei que você é uma criança muito obediente Poste agora com a nossa hashtag Alcance Kids Online Todas as suas atividades Pra que você possa alegrar o coração Do seu papai, da sua mamãe E também do Senhor Tá bom? Então vamos orar pra gente encerrar? Feche os seus olhinhos Senhor Jesus Queremos te agradecer por esse tempo Queremos te agradecer por tudo que foi ensinado Queremos te agradecer Senhor Porque o Senhor entrou na minha casa Porque o Senhor pode me falar Como é bom ser obediente A sua palavra E que eu possa Senhor Agradar ao coração do papai e da mamãe Mas também o seu coração E ensina querido Deus A ser fiel ao Senhor em todo o tempo Mesmo sendo tão pequeno Pra quando eu crescer Eu continue andando nos seus caminhos Em nome de Jesus Amém Amém crianças? Deus abençoe vocês E até a próxima Tchau Tchau Tchau